Ah tá, começou agora. Inglês né, porque... Dá pra entender um pouquinho melhor. Pressione o botão. Jogar Drake Josh. Jogar não né, testar. Foi um dos que vem junto a um pack que eu peguei aí, faz tempo. Antes de começar o canal. Vamos lá, Options. Nostalgia. Linguagem são créditos. New Game. Nossa, que coisa feia. Se não me engano eu já joguei isso. Nossa, a megan tá horrível. Nossa, a megan tá horrível. Tá, eu tenho que ajudar ele a encontrar alguma coisa. Não posso fazer barulho. Ele ficou um pouco de batalhão. Lым de novo seu lugar... Ai meu Deus do Céu... Eu não posso ser visto por eles. Eu tenho que andar assim, devagarinho. Está me lembrando Harry Potter. Dá para você virar para lá? Isso. Obrigado. Nossa, é muito chato isso. Nossa. Me chamo a virar e eu passo correndo. Não correndo, é normal. Não correndo, é normal. Tá, eu não posso precisar daquela bagulhinha disso lá. Então eu vou ir para cima. É normal. Piso e cai fora. Caramba, mano. Que em sã consciência. Tá certo que... O seriado é legal. Beleza. Mas o jogo. Ui. Acho que eu tenho que ir para cima, não? Não. Deixa ela virar. É legal. Tem que passar por cima. É legal. Tem que passar por cima. Assim, né? Ferro. Deixa ela virar. Tchau. Ela vira? Essa é a da classe que vira? Não. Ótimo. Nossa irmão, que jogo de doente. Só se você for muito fã, vai gostar disso aqui. Tá, tenho que achar um botãozinho aqui. Ah, vai tomar na... Mentira, ela não me viu. Aonde foi que essa... Me viu. Tem que ir devagarinho, senão ela me ouve, me olha e me deseja. Espera ela virar. Vai pro outro lado. Isso. Ah, já to apertando o botão B. Faz tempo. Tchau. 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 Tchau.